Diretor-Geral Solidariedade Social no Inclusão, Rui Manuel Exposto, atolhe a Hirakneba, jornalista Cira, a foi enralou entrevista e edifício de Emen Bebora Dili, terça-semana. Primeiro, dados aumentam. Dados em termos de estimação, usam o censo de 2015, ou usam dados em termos de agricultura de 2019. A estimação aumenta até 5%, mas a proposta. Mas, na realidade, dados que o Ministério da Administração e Estatal, que estão mais, ultrapassam até ainda. O subsídio tem que aumentar. Os dados aumentam. Rui Hateten, e a segunda semana, Ministério Solidariedade Social no Inclusão, ralou no encontro com o secretário técnico gestão fundo COVID-19. Pode discutir com o aborçamento COVID-19 na linha ministeriais, Nebelá consegue executar e implementar o subsídio. Em princípio, também tem problemas em dados. Nós precisamos ter dados em termos de Oklahoma, nós precisamos de dados em termos de consciência, no Morissim, para depois nós vamos arrumar a cadaão de que nós vamos fazer tarefa. Primeiro, o segundo, o Ministério Federal fezする algo com Londrina, Welcome back to the Methodist. Agora, nós vamos p Tagessan, vamos pagar para aquário, vamos pagar ao novo do banco. é alocado para o subsídio de 15 milhões de reais, mas o subsídio não é o atleta está na lida, então se implementa 452 sucos, nós temos que mobilizar os recursos para todos, agora nós estamos na situação de desastres naturais, nós não estamos na luta, então não é o atleta, então não é o atleta, então nós estamos na situação de risco e tuan, mas o governo promete que o governo se selou o subsídio, então o governo decretou o decreto-lei. Antes de alocação de orçamento, o subsídio de baúma cain, que mudou o token de nuluresin lima, altera o token de nuluresin lima, o dinheiro do pagamento durante fulano rua e o período de estado de emergência da rua baúma cain, que mudou o token de nuluresin lima. Nívia Suárez, Jacinto Fouca, GMN. Número 2